Qual é o mais uma vez aí pro último set Do Porradation, Gladiation Metaversolison Pô, dessa vez eu vou pegar o Machadão E a Espadolis Só no Jedi Mas tem que deixar aqui e pegar antes de começar o bagulho Esse aqui é mais puxado Tem alguma coisa aqui Outra espada igual, vai ficar Esse lado aqui Não serve, pega o bagulho todo aqui Essa porra aqui, essa espada aqui Não vai, não fica lá mano E aí, como é que faz agora? Bom, vou ficar tirando porra da The Flash Desse lado aqui não tem nada Então vou pegar a Machadinha A Machadinha vai ser pra decapiter Até ser banido do Youtube Esse aqui aqui, pô, foda-se Não tem bolsa ali Ok Começar com o escudão Só de sacas Cara, mas se eu deixar esse escudão aqui ele vai sumir mano Tenho cuidado, te garanto A gente tem que se amar aqui isso Dois de cada vez Pô, dois de cada vez já começa a ficar puxado Gladiador fácil Papapá Endless melee Survivors Bandidos Knights Pô, esse aqui que é uma galera e não tinha jogado ainda Bandidos vs Knights É a galera entrando na porrada um contra o outro Ou será que sou eu contra todo mundo Tomara que não Pô, tem um cara aqui já puxando comigo Então, vem Vem, então é isso Então é isso, vem Vem, mas tem dois Aí Pô, vem, puxando Três Ah não Tá vindo pra me ajudar Vem, bora Não, vem Vem geral Vem geral Aqui, peguei ele aqui Matei ele aqui Vem, o cara jogou no raio mano Em mim? O cara jogou no raio em mim? Acho que eles estão os dois juntos Contra o cara de De, de Que é o Esse cara sou Esse cara sou eu? Esse cara sou eu? Olha lá É só isso mesmo, sabe? É mais ou menos Acho que vou ajudar ele aqui Não pode Eu não sei se eu consigo Porque como esse bagulho é com gajinho Tem que ser só eu e um cara Se não fica Olha lá Três contra um agora O magicão O magicão tomou, hein Vai se perder, magicão Vem cá Vem cá Segurei a cabeça Vem cá no jiu-jitsu Dá teu martelo aqui Vai, mata ele aqui Vai, pega legal Desfaqueia, pô Vai, 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 vai Pega Vai Isso 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 Vai Fica no magicão, vai Vai Vem Vem Tá nois, família Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Aí Vem Vem Três contra um Acabou já Peguei já Elimina 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 Já foi já O problema é fogo amigo Tem muito Porra, muito Cozinhado Mas tem mais um do nosso time agora Porra Isso Ficou Forra Isso Foi realmente Olha lá Os caras lá Judiando o cara Isso aqui é brother Todos os coletinhos aqui É nóis Qual foi Qual foi É isso aí, pô Tamo junto Certíssimo É comigo Você quer entrar na porra Comigo Não Você é amigo Olha lá Olha ali Geral de coletinho Tá junto Mas é isso Você entra na porra Com o coletinho Vem cá Coletinho Vem cá Vem cá Coletinho Vem cá Coletinho Tomou já Vem coletinho Vem 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 Já morreu Vem 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 Os outros coletinhos Vem pra mim Nem viram Vou atacar a cabeça Que isso Tem mais um lá Vem Vem Já que espero Já que espero Tá capacete Outra capacete Pega É nóis Pega ali Sem camisa Não pode entrar Sem camisa Aqui não Irmão Não pode entrar Sem camisa Aqui não Irmão Eles estão Um contra o outro Tá difícil De entender Eu vou pegar Que flecha Caralho Vou pegar Que flecha E vou Eliminar Esses amigos Aqui Só pra ver Qual é Então Fazer um teste Dar que flecha Que flecha Aqui Não Vem Tô falando Cara Esse arqueflet É muito ruim Eles estão Um contra o outro Só que eles São muito ruins Aí Caiu Pô Esse arqueflet É bom Que isso Que isso Aí Agora um contra o outro Vou pegar Vou pegar refém Snipe do Bob Snipe do Bob Que isso Snipe do Bob Moleque Vral Vral Caiu Agora é mais uma No pau Já morreu Ih Foi ver Cadê a flecha Tá nas suas costas Caralho Moleque Vai tomar porrada De De arco Então Toma porrada De arco Então Otaku Tomo Tomo Brawl Tô com a cara Aqui Tô com a cara Tô com a cara Moleque Física do jogo Não permite Que isso Magicão Brotou mais um magicão Olha lá O cara fazendo magia Negra Na perna Ih Tomou na perna Tomou outro Na perna ла Não Sou Sou Certo Fais todo mundo Agora Eu Corri Todo mundo Foda-se Ih Nas costas Boa o cara com as conferechas nas costas o magicão desviou agora me acertou também o bastão mas não peguei bastão Tá viva ainda? Essa capacidade é bom. Eu te dei um zé. Esse imã aqui tá bom pra dar porrada no imã. Cristal, a palavra que tá provável é cristal No pescoço Solta a espada Solta a espada Boa Caralho, esse cara veio preparado Esse cara está preparado Tomou já Porrada Solta, é meu É meu É meu Sai, é meu Vai fugir o caralho Vem, só eu, é meu Já falei, é meu, vem cá Vem cá, eu quero essa armadura Estou sangrando aqui Vai fugir não, vai fugir não Vem cá O que faz pra não tá fudido Atenção Cadê o que faz aqui Cadê o mágico aqui? O cara da super armadura Foi embora Vou ter que fazer mais um round Sem nada Peguei, é meu já Vem cá Vem cá Morri 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 De novo, pô, esse modo é maneiro Esse modo é maneiro Um, dois desse modo aqui Mais de novo Batendo naquelas cedólias Tô pensando que é fácil Pô, tô pensando que é apertar botãozinho VR, ó Ó o bug Caralho, bugou legal Fudeu Vou morrer Ó a minha casa Minha meta casa Bora lá, pô Vou deixar esse joguinho Porque exatamente Vou deixar o menu do joguinho Exatamente porque o propósito Do canal Jogando Realidade Virtual Exatamente para Mostrar Pô, esse Mundo aí do Quest 2 Desses óculos Subsidiados pelas grandes companhias Para criar seu próprio metaverso Dentro deles Tem vários Apps em isso Incluindo o de Gladiators Ok Ó eu Eu mesmo Bora 1,75 Eu mesmo Pode, pode ir lá É, rapaz A areia nos outros lugares Eu ainda não fui Cara, tu acredita Eu ainda não fui Porque Baixei esse jogo agora Novo Tá cheio de bug Como tu viu agora Mas esse é basicamente o jogo Eu não sei o que rola em outros lugares Mas pelo que eu entendi É basicamente É essa dinâmica do jogo Tá ligado, boludo Vai ver Gladiador Matrix E aí Tem física básica Vai deteriorando os objetos E tu tem inimigos Robôzinho Que eu acho que tem classe Bandido é uma classe Knight é uma classe Gladiador é uma classe Então Gladiador Versus Knights Knights é a galera Pô, vou só eu contra a família Mano Endless Melione Melione Ou seja Pelo que eu entendi Sem armas Mas é muito Mano Problema que é muito Completamente com armas O cara tem armas Ok O cara tem armas Confirmado Tem armas Tem mais de um Inclusive Vários Fudeu 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 Vem É vários Vários Fudeu Que é vários Tem nada Tem espada E uma Tem que ter espada Uma picada no vovô Vem Aqui Tô com Dá o escudo Dá o escudo Dá o escudo Tô com o escudo A gente vai pegar o maluco, aí usar o maluco como arma, vem, vem, vem gigante. A gente vai pegar o maluco. Vou morrer. Vou morrer, pode vir. Vou ver se tem algum online, mano. Vou botar outro vídeo, esse vai ser outro vídeo. Então esse é o final do vídeo. Obrigado, inscreva-se, dá o like, manda teu primo. É isso, obrigado.